Fala manos, beleza? Opa, errei aqui. Fala manos, beleza? Eu tô indo nesse exato momento atrasadíssimo, 3h20, querendo ir para o rancho Curuca pescar piau ainda. E hoje eu vou mostrar pra vocês como que é uma pescaria decidida em cima da hora e toda a correria que ela é. Então, saí de casa já, filmei umas paradas lá, sei lá, vou enfiar aí. Tô no Better Beef agora, vou mostrar qual carne eu vou levar, vou comprar cerveja, preciso comprar cigarro, preciso comprar milho, não deixe eu esquecer o milho, preciso passar e deixar o boneco com o Lu lá em Machado e já já estaremos no rancho. É nóis! Pô de Angus, vai. Vai, mencinha desse, gente. Tem mais aqui, graxudo, vamos ver o que vai. É muito ir, né? Senta aí. Ainda não sabe fazer flipcast, por isso que eu não te levo, tá? Linda! Distrito de Campinal, mais ou menos assim, ó, estacionamento da galera. Não precisa apagar o estacionamento, tá? Tem valet, mercadinho, muito sossegado. Já, já a gente tá na pousada. É bem legal que sempre tem uma galerinha pescando em cima da ponte. Dizem que a galera pega umas curvilhinhas aí, ó. Ó o tiozinho. Sossegado, né? Vida dura. Chegou, ó. Rancho coruca. Facinga, chato. Trembão, uma coisa boa. Não dá pra trocar de marcha e filmar ao mesmo tempo. É isso. Bora. Sentir o cheirinho do mato. E dá uma zoada na estradinha de tempo, que ninguém aguenta. Dedo! Moçada, ó. Pescareia de piau, esse aqui. Varinha na mão, cervejinha na outra. E paciência, pra tomar muita cerveja. Aí, moçada, finalzinho do dia. Quem vem? Faz tempo que eu não pego um piauzinho. Eles tão aqui em volta, ó. Os alzinhos já tá meio abertos. Sem fazer barulho. Olha que coisinha linda. Piauzinho três pinta. Fiotinho. Jogar longe pra não espantar os outros. Soltar aqui do lado e ver se eu pego o outro. Ficou bem aqui, viu? Ficou bem aqui, viu? Ficou bem aqui. Ó. Tá aqui, ó. Alá! O bicho. Brabinho. Brabinho. Não, acorda não. Flamenguinho. E o milho tá aqui, ó. Nem perdi a isso. Piauzinho Flamengo. Jogar pra lá. Não, já, nada. Hoje a gente vai fazer uma pescaria A gente vai rodar dourado, ver se a gente pega pintado também E a gente veio aqui em panorama buscar isca numa casa de isca E é um lugar muito da hora Vou mostrar pra vocês que não tá ligado, que não conhece esse tipo de rolê Vai ver um rolezinho diferente hoje Tchau 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 Almoçada Cheguemos já Nossa, se balançar essa câmera cai na água dá um preju Nossa, zinha Mostrar pra vocês como vai ser a pescaria hoje Pescaria isca viva Essa varinha foi um achado que eu comprei uma barraca No site da Decathlon Comecei a pesquisar e falei Tá, porra, a varinha de molinete de 100 reais Botei o molinetinho Revolos que eu já tinha E montei essa varinha, pô 20 libras 7 pés Maravilhosa Anzolzinho encastoado Daqui a pouco a gente vai colocar um peixinho aqui E ver se sai um peixão Acho que eu peguei alguma coisa Na minha primeira rodada Acompanhado do Léo Dizem que é curvina Eu acho que é alga Uma varinha Ou algo Ou é uma tuvira maior Vamos ver, né O que você acha que é, mascote? Eu acho que é uma curvina Um prejeito que briga desse jeito tanto Tanto assim Uma bermuda Ô, peixão Top demais Deu até emoção Rapaz Ó o tamanho, Léo Puta que pariu É nóis Dessa vez, galera Acho que não é short Só se short e brigar, né Cabecear Olha o quadro que eu pego, hein, Léo Tá brigando Vamos ver Não pulou Mas a varinha, meu O dedo que vem Será que é? Tá mais curioso Olhando lá, né, Léo? Oi Corvi não Corvi não, rapaz Mostra lá Mostra lá Qual o tamanho da corvi Se ela boiar, não é pega de volta e come Será que vai ou não vai? Não vai, vai que é É mesmo? É Então passa o passaguá nela Ela vai comer esse trem Ei, Léo Filma aqui, ó A gente tentou soltar Mas por vira não dá Vamos comer, né? Fazer o quê? É o frito da noite Valeu Acabamos de dar uma paradinha aqui Na barranca Passar uma graxa Depois a gente volta a pescar Hoje é dia de Manguaça E graxa Bão demais Era graxa do dia Vai ser o quê? Sai da sombra Ô meu Deus Tá difícil Vai ser o quê? Um chorizinho Vocês acham que é prime Não é prime É um chorizinho Aqui, ó Aqui, ó Ponta cabeça Ponta balaneira pra ler Lingüicinha O Nerso não atende o telefone A gente não comprou lingüice do Nerso Então a gente tem a lingüicinha daqui Que tá com uma cara boa, viu? O Nerso vai perder a preferência Temos um contra aqui também Isso aqui é o mais importante de tudo Limão caipira, galera Pelo amor de Deus Isso é vida Pode ter vida mais barata Mas não presta não, viu? O que você acha, Cauê? Não presta não Finalzinho do dia Eu acho que é mais uma turminha Vamos ver Não é um dinossauro É Ela não é pequenininha não, filho É nóis É nóis Só que o mineiro vem de guerra Você tá doido? Não é um dinossauro Não é um dinossauro Não é um dinossauro chora papai bebe água varinha nossa senhora olha o tamanho dessa curvinha meu deus do céu vamos tirar uma foto disso aqui olha a barriga dela vou tirar uma foto dela aqui e é nóis valeu se você já não Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal